E aí galera, gravando mais um videozinho pra você aí, beleza? Esse violãozão bonito na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Você pode comprar lá, hein? Esse aqui é o AF998 E quem comprou esse violão já tem dor nesse violão, certo? É captação ativa com afinador, já tem um afinador aqui, ó Afinador muito bom, beleza? 4, tem quantas equalizações? 3, 6 equalizações esse afinador aqui Esse captador Quem comprou, aqui tá desligado, aqui, ó O que é legal é o seguinte, quando tá desligado aqui Você, não sei se vai dar pra ver aqui a parte do afinador aqui, ó, beleza? Ele tá ligado na caixa ali, afinador funcionando Você vai afinar as cordas ali E aí você corta o volume aqui, ó E o som já sai na caixa Beleza? Mais um testezinho, ó Vou desligar aqui, ó, pra você afinar Quebrou a corda e você desligou Ele tá desligado aqui, ó Som baixinho, você ligou aqui Já tá saindo nas caixas o som Eu não sei tocar muito violão Beleza? Vou dar uma Mas tem que você se ligar no som do Som do instrumento aí Muito bom, acabei de afinar aqui agora Quem comprou esse violão Queria agradecer também Foi a Michelle Monteiro Beleza? Michelle Monteiro comprou através do meu site lá Esse violão É... Vou tá mandando pra você, Michelle Amanhã, esse violão aí, beleza? Queria agradecer a você aí Eu marquei a cidade dela, mas não tá aqui comigo A cidade que ela comprou É... Da cidade que ela é Mas... É... 021... Rio de Janeiro, aliás Rio de Janeiro, 021 aqui Rio de Janeiro Muito obrigado, Michelle, pela... Pela compra desse violão Esse violão é seu, só tô dando uma testadinha nele aqui Ver se tá tudo em ordem Pra tá mandando pra você Conforme eu faço, beleza? Aqui, ó, legal, ó O som desse violão Se queria na cor escura E é isso aí Tirar um somzinho aqui agora pra ver se eles tocam É isso aí Foi só pra tirar o somzinho Ligaram na caixa do violão Não sei tocar direito O violão, sou iniciante No violão aqui Beleza? Mas pra vocês ouvirem Que o violão tem um som legal, ó Beleza, galera? É isso aí Valeu, valeu Entre no meu site Agora já dá um curtir no vídeo Já divulga, compartilha aí pra todo mundo Aí, pro mundo inteiro aí E muito obrigado Compre lá Pode pagar até 12 vezes no cartão Não esqueça de comprar as minhas apostilhas também Comprando as minhas apostilhas Por 30 reais Você concorre a um violão Cavaquinho Ou banjo Valeu, valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau